Sou de Deus Eu sou de Deus Vem cantar, vem louvar, exaltar esse Deus Sou de Deus Eu sou de Deus Vem cantar, vem louvar, exaltar esse Deus Eu sou de Deus Sou Sou, sou, sou Sou, sou, sou Sou de Deus Sou de Deus Sou de Deus Sou de, sou de, sou de, sou de, sou de Deus Sou de Deus Sou de Deus Vem cantar, vem louvar, exaltar esse Deus Sou de Deus Sou de Deus Vem cantar, vem louvar, exaltar esse Deus Sou de Deus Sou de Deus Vem cantar, vem louvar, exaltar esse Deus Vem cantar, vem louvar, exaltar esse Deus Senhor Vem cantar, vem louvar, exaltar esse Deus Vem cantar, vem louvar, exaltar esse Deus Legenda Adriana Zanotto